Música Academista russo comissário Fonkak Serviço Magas sobre o combate à corrupção e Timor-Leste Comissário Fonkak, NB Parlamento Nacional Rio-Lyona, Lihus e Eleição Secreta, segunda semana Academista russo ato Serviço Profissional sobre o combate à corrupção e Arrelaran Sugeremos para o órgão legislativo a força de lei, mas ainda não facilita o serviço efetivo a Lihudan Comissário Fonkak, NB Parlamento Nacional Rio-Lyona, Lihus e Eleição Secreta, NB Parlamento Nacional Rio-Lyona Comissário Fonkak, NB Parlamento Nacional Rio-Lyona, Lihus e Eleição Secreta, NB Parlamento Nacional Rio-Lyona Música o público-arquivo, tem processo lá lá, e é terminado. Ato troca, é me da saifa, é me da, mas isso é que ele prevê a corrupção e tem morta, mas isso é que foi oportunidade boa para cá, para sim. Ato, Adérez Jiménez, Matheus Romário, Zé Amém.